Constellation é a nova série da casa dos originais, a Apple TV, mandando bem na tradução das séries originais de ficção científica e mistério, que são dois ótimos gêneros pra uma série. Eu quero falar sobre essa série nesse vídeo com algumas teorias sobre ela, primeiro sem spoilers e depois com spoilers, tá? Oi, eu sou o Anderson, e se você chegou a não ver o canal por esse vídeo, eu falo muito de filmes e séries, então considere ser um membro do canal pra me ajudar a produzir mais conteúdos a partir de 1.39, mas se você não puder, não tem nenhum problema, só de você deixar o teu like e se inscrever no vídeo, você já me ajuda muito. E em todas as redes sociais é arroba o Freitas Anderson, me segue lá. Um astronauta volta pra Terra depois de um acidente e vê que algumas coisas mudaram. Aconteceu um acidente na Estação Espacial da ISS, quando um astronauta se chocou com a ISS. Mas como isso seria possível? Primeiro, essa galera que tava na ISS, eles estavam fazendo umas experiências com o estado novo da matéria, que só reage em gravidade zero. E aí foi quando aconteceu esse acidente. E a Jo, a personagem principal, quando ela volta pra casa, ela descobre que muita coisa aconteceu. Ela tem uns lapsos de memória, ela não se lembra de tudo que aconteceu em certos momentos, algumas coisas parecem que tão fora de ordem, fora do local, e parece que tá sempre alguém observando ela. Nessa série, a gente tem a Numerable Pace, que participou também de Jermot e Alan Cobra. O James Darcy, que esteve em Oppenheimer e Endgame, lá nos Vingadores. E claro, também o Jonathan Banks, que tava na belíssima série Breaking Bad e muitas outras. Essa série, ela tá com uma nota de avaliação bem aceitável, acima da média. Então se eu fosse você, se ainda não assistiu, corre lá pra assistir na Apple TV. Se você chegou até aqui, então isso significa que você já viu os três primeiros episódios da série, e tá assim, bem intrigado quando eu tô. Então vamos lá, falar sobre teorias. A Alice, ela vê um acidente acontecendo, porque na hora que isso aconteceu, a mãe dela tava falando com ela através de uma chamada de vídeo. Só que no começo da série, a Jo, ela tava com uma criança diferente, em uma casa, no meio de um lugar cheio de neve. E pelo meu ponto de vista, aquela não era a Alice. E a gente vai acompanhando ao longo da série, que obviamente, a família dela fica com medo do que aconteceu. Porque ela tá lá em cima, a gente não sabe se ela vai conseguir voltar. A ISS teve um dano muito alto, e ela pode ficar sem oxigênio. Só que a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês é, quem é aquela pessoa morta que se chocou lá com a extinção espacial? Dá pra perceber, pela conversa lá do pessoal quando voltou pra Terra, que a Irene, aquela mesma que confronta a Jo, ela era uma cosmonauta antes, pelo visto. E aparentemente foi ela que se chocou contra a ISS. Só que como ela se chocou na ISS, e morreu e ficou lá vagando por anos, sendo que ela também tá na Terra. O que a Jo também perdeu lá em cima é que ela não consegue se lembrar. E que estado da matéria novo era esse que eles estavam pesquisando, e que teve relação direta com o acidente. Porque ao meu ver, foi por conta dele. Deu pra ver que esse elemento novo que eles estavam estudando, tem influência da gravidade zero? Mas ela também se manifestou sozinha aqui na Terra, quando ela quis. E uma coisa bem interessante que a série trouxe pra gente, é que a ISS sofreu um problema, que nunca tinha sofrido antes, e todos os astronautas que estavam lá tiveram que sair dela. Mas você sabia que a ISS, desde quando ela foi construída, e que ela tá em órbita na Terra, ela nunca ficou inabitada? Sempre tem gente lá. Sempre vai periodicamente em uma quantidade de astronautas, as astronautas ficam lá, e os que estavam voltam pra Terra. Então, pelos acontecimentos da série, nesse momento, não tem ninguém lá em cima. Três deles voltaram pra Terra, num módulo de resgate, e a Jo, ela ficou pra poder consertar o outro, e ir embora pra Terra. Levando o corpo do Comandante Lancaster. E durante o tempo que a Jo tá lá em cima, tentando sobreviver, ela tem alguns lapsos de memória, e parece que ela desligou por um tempo, e depois voltou. Sem saber o que realmente aconteceu durante aquele tempo todo. E o que é estranho também, é que ela fica ouvindo alguns sons durante esse momento. E quando ela tava lá em cima, deu pra escutar algumas batidas, como se alguém do lado de fora da estação estivesse pedindo pra entrar. E até também vozes do capitão que tinha morrido. E nisso, a série dela fica alternando entre ela e a Terra, quando ela volta, e os lapsos, consertando a nave. Ela chegou a desmaiar por muito tempo, por falta de oxigênio. E depois, quando ela voltou pra Terra, quando ela se encontrou com a família, a filha dela também parece que tá sofrendo da mesma coisa que ela. Porque teve um momento em que ela tava dentro do helicóptero, com a mãe e o pai, e algumas pessoas do helicóptero, e ela se viu sozinha. Assim como a Jo. E ninguém acredita que um corpo de uma mulher tivesse colidido com a Estação Espacial. Porque nenhum astronauta lá em cima foi dado que era morto. Como ninguém mais viu. Além dela, não faz sentido pra quem tá ali na Terra, como uma pessoa morta poderia se chocar com a ISS. Porque muito antes da ISS ser construída, a gente já mandava pessoas pra fora da Terra em várias missões. Então, pelo menos, aquele corpo ali estaria vagando há uns 30 anos. Segundo a própria Yen. A minha teoria é que depois daquele experimento, depois que aquilo aconteceu, linhas do tempo se dividiram, e algumas coisas aconteceram em universos paralelos ali, diferentes. Mas, pra universo principal da série, é perceptível. As pessoas, elas conseguem ver. Pelo menos alguns, como, por exemplo, a Jo e a filha dela. Então, elas conseguem sentir, ouvir, talvez até presenciar alguns momentos nesse outro universo paralelo. Mesmo que ela pertença a uma outra linha. Faz sentido isso na cabeça de vocês? Porque tem uns momentos que parece que alguma coisa muito demoníaca vai aparecer e sair ali do escuro e atacar a Jo. Mas, talvez, seja ela mesmo ou alguém de outra linha temporal tentando se comunicar pra avisar que alguma coisa dá errado. Eu vou continuar vendo essa série. Eu vou trazer mais episódios aqui sobre ela. Eu quero muito criar teorias e eu espero que vocês estejam gostando dessa série pra gente bater um bapso sobre ela. Se vocês quiserem outros tipos de informações a respeito da série, vocês comentam aqui e me digam o que vocês estão achando. Por hoje, é isso. Veja aqui meus outros vídeos aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Nos vemos em outro vídeo e até lá! E aí E aí